Isso é bizarro, bota, sai o cara O cara de salva-teia, salva-lhe-se inteira Correta de valcheira De coração, meus malditos, criou-as caído Garante de ser, sai o seu, meu santo Olha a sua inspiração, desperta, vou cantar Garante de ser, eu vou morar, de ser de mania Alegria, alegria, eu sou feliz É a beleza, o trabalho é o seu amor, meu filho Eu tô feliz, eu vou passar, eu vou passar Eu tô feliz, alegria, eu vou passar Eu tô feliz, eu vou passar Alegria, alegria, eu sou do carbo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL